Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu filho e minha filha, que me acompanha nessa direção espiritual. Estamos juntos mais uma vez com essa série, A Imitação de Cristo. Estamos no livro 1, capítulo 9, parágrafo 3. Estamos falando sobre obediência e submissão. É muito importante você ver os vídeos anteriores. São três vídeos sobre isso. Estamos no terceiro vídeo hoje e acabamos esse assunto. Obediência e submissão. Como tem sido valiosa essas direções espirituais? Gostaria que você compartilhasse com seus amigos esses vídeos. Fale para os seus amigos dessa direção, porque muita gente está chegando, graças a Deus. Muita gente crescendo. Aonde vou, encontro pessoas dizendo, Frei, tem me ajudado tanto as direções espirituais. Deus fala comigo. E eu tenho certeza disso. Vamos lá. Já ouvi dizer muitas vezes que é mais seguro escutar e receber conselho do que dá-lo. Pode ser que o ponto de vista de cada um seja justo. Mas recusar-se a dar confiança aos outros, quando a razão ou o assunto o exigem, é sinal de orgulho e teimosia. Estamos falando sobre a obediência. No primeiro vídeo, é muito importante que você veja os vídeos anteriores para entender todo esse capítulo. O primeiro vídeo nós falamos sobre obediência e submissão. Falei sobre a importância de obedecer. E que a obediência deve ser vivida por amor. E não deve ser um fardo. Não, deve ser algo que... Deve ser prazeroso obedecer. No segundo vídeo, vídeo passado, nós vimos que é difícil obedecer. Muitas vezes eu vou ter que renunciar, abandonar aquilo que eu penso, para ter um coração em paz com a pessoa e dentro de mim mesmo, sabe? Ou abandonar aquilo que eu penso para obedecer. No vídeo passado, nós falamos muito disso. Nesse vídeo sobre obediência, é importante que nós entendamos o quê? A imitação de Cristo está nos dando um conselho. Já ouvi dizer, muitas vezes, que é mais seguro escutar e receber conselho do que dá-lo. Sim. Isso aqui é um pensamento muito sábio. É muito melhor você... Eu posso até mudar a palavra. É melhor você obedecer do que mandar. É muito mais seguro. E eu já falei disso em vídeos anteriores também. É muito melhor você escutar um conselho do que dar o conselho. Gente, a responsabilidade é muito maior quando a gente tem que dar esse conselho. Pode ser que o ponto de vista de cada um seja justo. Mas recusar-se a dar confiança aos outros quando a razão ou o assunto exigem é sinal de orgulho e teimosia. Então, assim, nesse vídeo, ele até inclusive vai ser muito curto, porque já falamos tudo nos vídeos anteriores. Mas o que essa direção hoje quer nos ensinar é que você, para obedecer, vai ter que renunciar, muitas vezes, aquilo que você pensa. Você, para obedecer, para ser uma pessoa obediente, vai ter que renunciar àquilo que você acha. Meus queridos, eu estou na vida religiosa há mais de dez anos. E quantas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi dez, não foi cem, foram muitas vezes. Eu tive que fazer coisas que eu não concordei. Eu tive que fazer realidades a qual eu não achava que era o melhor para aquele momento. Mas quantas vezes a vida religiosa me convidou a fazer aquilo que o meu superior estava me pedindo. E isto me formou na humildade, isto me formou na obediência. Então, obedecer é muitas vezes abandonar aquilo que você pensa para fazer o que o outro pensa. E muitas vezes nós ficamos fixos naquilo que nós achamos. E olha o que a imitação de Cristo está dizendo. Pode ser que o ponto de vista de cada um seja justo. Ou seja, às vezes o que o superior, aquele que está acima de você, está te pedindo, é justo. Mas aquilo que você também pensa é justo? A questão agora aqui, nessa direção espiritual, que nós queremos tratar é sobre duas coisas. Orgulho e teimosia. Muitas vezes nós não obedecemos. São duas coisas que nos impedem de obedecer. Orgulho. Quem é orgulhoso não consegue obedecer. Essa é a verdade. Se você não consegue obedecer, tem dificuldade de obedecer seu pai, aquele que está acima de você, o seu patrão, professor, coordenador, sacerdote, bispo, sei lá quem. Se você tem dificuldade de obedecer, é porque você é orgulhoso. É preciso tratar esse orgulho. E o que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que acha que sempre está certo. E olha, lembra do vídeo passado? O Frei falou, nunca confie em ti mesmo. A pessoa que é humilde, ela nunca confia em si mesmo. Ela desconfia. Mas não, o orgulhoso, eu sempre estou certo. Eu sempre estou com a razão. O outro está errado. Nossa, mas o sacerdote está me pedindo para fazer isso. Não, ele está errado. Eu penso certo. Eu estou certo. Eu estou com a razão. Então, quem é orgulhoso não sabe obedecer. Só pode obedecer quem é humilde. E aí, meus queridos, por que que então a obediência é tão importante no caminho de santidade? Por quê? Porque o diabo odeia quem é obediente. O diabo odeia porque ser obediente é ser humilde. O diabo não foi obediente. O diabo não é humilde. O diabo não suporta quem é obediente. Eu poderia aqui trazer vários exemplos de santos para você. Santos que mostram caminhos de obediência. Os santos foram homens e mulheres obedientes. E muitas vezes fizeram aquilo que eles não queriam, mas fizeram por obediência. E quando você é obediente, você encontra a paz. Então, filhos e filhas, Deus está falando ao nosso coração. Para obedecer, é preciso tirar o orgulho. E também a teimosia. Quantas vezes eu não obedeço por teimosia? Não, eu penso assim, pronto, e acabou, e ninguém tira isso da minha cabeça. Eu não vou obedecer, eu não vou fazer. Por quê? Porque você é teimoso, você é teimosa. Então, não é nem porque o outro está pedindo algo absurdo para você. Às vezes não é nem absurdo, mas é porque você é tão teimoso, você é tão teimosa, que você não abre mão daquilo que você pensa. É teimosia. Meu Deus do céu, isso às vezes tem até dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Somos orgulhosos e teimosos. Então, essas duas coisas têm que sair. Essas duas coisas são empecilhos para quem quer viver uma vida de obediência. A Deus, à igreja, a todos aqueles que estão acima de nós. Eu preciso parar de ser orgulhoso e eu preciso parar de ser teimoso, de ficar com a cabeça fixa, de achar que eu não posso mudar de ideia, não posso mudar de opinião, não posso abandonar aquilo que eu penso para fazer o que o outro pensa. Gente, isso é sabedoria. É muitas vezes abandonar o que eu penso, abandonar o que eu acho, para fazer o que o outro pensa, o que o outro acha. Filhos e filhas, isto que o Frei está pedindo para você é muito importante. Isso vai trazer grande crescimento à sua vida espiritual. Não seja orgulhoso, não seja teimoso, seja obediente, seja humilde. Com esse vídeo nós terminamos essa série, esses vídeos sobre obediência e submissão. Eu convido você a refletir muito sobre isso na sua vida, porque é de suma importância. E esse vídeo trouxe para nós essa grande realidade. Nós não podemos, como cristãos, sermos aquelas pessoas orgulhosas que sempre nos achamos com a razão e como cristãos não podemos ser teimosos. Temos sim que ser capazes de abandonar aquilo que pensamos para adequar-se ao que o outro está falando. Porque às vezes o que o outro está falando também é justo. Às vezes o que o outro está falando é melhor do que o que eu estou dizendo. Mas eu sou tão teimoso, tão teimoso que eu não abro mão do que eu penso. E isso estraga a gente. E isto faz com que nós não vivamos a obediência. Isto faz com que nós não tenhamos um coração em paz. Já ouvi dizer muitas vezes que é mais seguro escutar e receber conselho do que dá-lo. Pode ser que o ponto de vista de cada um seja justo, mas recusar-se a dar confiança aos outros quando a razão ou o assunto o exigem é sinal de orgulho e teimosia. Deus abençoe você. Abandone hoje todo o seu orgulho. Abandone hoje toda a sua teimosia. Sejamos humildes, sejamos obedientes. Porque é isso que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto